Através da Tua Palavra, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que a Sua vontade seja realizada em nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vem viva e dá glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia, no livro de Jesus, no capítulo 2. Aleluia. Jesus, no capítulo 2. Amém. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome dos senhores. O Senhor está aqui. Amém. Deus é fiel. Amém. E quando Ele promete, Ele cumpre. Aconteça o que aconteceu, o que está acontecendo. Ele é fiel para cumprir. Amém. Fala assim, ó. Todo mundo achou a êxodo, no capítulo 2. Aleluia. Louvado seja o nome dos senhores. Aleluia. Achar, todo mundo. Olha a Deus. A êxodo, no capítulo 2, fala assim, ó. O nascimento de Moisés. Amém. E foi um homem à casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e deu a luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com petume. E pinge, então, pondo nela, o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã ficou de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então, ela viu a arca no meio do junco e enviou a sua criada, que a tomou. E, abrindo-a, viu o menino que chorava. Removeu-se de compaixão dele, dos meninos, dos hebreus. E este, então, disse sua irmã, filha de Faraó. Irei chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai, vai, foi, pois. A moça e chamou a mãe do menino. Amém? Senhor, com a palavra folhida, fala conosco. Que o teu Espírito tenha a liberdade para continuar fazendo a obra e fazendo. Tira todo o impedimento, toda a barreira em nome de Jesus. Amém? Pode-se assentar. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração? Amém? É o nascimento de Moisés. Eu creio que cada um que está aqui, né? Aleluia, desde o meu, do seu nascimento, Deus já tinha um projeto na minha e na sua vida. Agora, se você for parar para analisar a vida de Moisés, olha como que a vida dele foi perturbada desde o seu nascimento. Quando ele foi posto no rio ali, poderia ter vindo qualquer bicho, poderia ter vindo qualquer coisa, e ter atacado a criança, porque ele ainda era um bebê. Até desde criança, Moisés estava sendo ali, porque ele é perseguido, assim como eu e você nos disse hoje. Nós somos perseguidos, né? Ainda que a mãe e o pai te abandonem, diz a palavra do Senhor, que Deus jamais te abandonará. Deus jamais esqueceu de um filho seu. E olha, ele foi posto ali, tudo bonitinho, tudo arrumado, Moisés no rio, descendo. E quem que foi descer para se lavar no rio, a filha de Faraó. Deus coloca as pessoas certas no mesmo seu caminho, para te abençoar, para cuidar de ti, para fazer. E o mais legal de toda essa história, foi que a própria mãe de Moisés, que o criou, tentou esconder, quando não dava mais, teve de abandonar ele. Não porque ela queria, mas porque aquele, naquela época, Faraó mandou perseguir os filhos e matar todas as crianças. Agora, presta atenção, a própria mãe criou o filho para a filha de Faraó. Olha só para você ver, quando Deus tem um chamado na minha e na sua vida, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para o rio, você pode fazer o que você quiser, mas o Moisés foi posto. Você pode tentar fugir, mas não tem como. Você pode fazer como Jonas, né? Mas por causa de você, aquela embarcação pode afundar, como na época de Jonas. Então, você tem que cumprir o seu chamado, todos aqui estão passando por um período difícil, mas olha, o mais difícil de tudo, é você permanecer fiel ao filho. Porque o diabo, ele não está brincando mais. O diabo, ele não está brincando mais, ele nunca brincou de ser diabo. Ele está aí para se separar como um leão rugindo, né? Aí, talvez a sua fé está sendo provada, como essa mulher que foi provada, a mãe de Moisés foi provada até no último instante, como não estava mais, ela teve de abandonar. Mas ela tinha fé. Agora, ela preparou tudo tão bonitinho. E ainda mandou a sua irmã ir lá no risco e abre, para ver o que ia acontecer com o bebê. Olha, a fé da mãe de Moisés, e ela ainda assim, pegou o seu filho de volta aos braços, e o criou para a filha de faraó. Olha só para você ver, irmão, que mãe que faria isso nos dias de hoje? Que mãe que jogaria o seu filho fora? Que mãe que faria, apesar que tem umas e outras aí, né? Que tem essa coragem, mas olha, presta atenção, a mãe que é mãe mesmo, porque o próprio Deus se compara ao amor dele com o amor de mãe, uma mãe jamais abandonando o seu filho. Claro Deus, aleluia. Tem até um ditado no mundo, que uma mãe cuida de Deacílio, mas Deacílio não cuida de uma mãe, é Deacílio, tá? Porque você vê tantos filhos colocando a mãe em asilo. Você vê tantos filhos abandonando a sua mãe, julgando ela de qualquer jeito, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas olha só para você ver, presta atenção aqui, olha. Não podendo mais esconder, tomou uma arca de junco, Deus revestiu com perturba e pinche. Então, pondo nela o menino, após no jumbo a margem do rio. Ela escondeu a criança. Ela escondeu e colocou, mas ela estava com fé. A mãe de Moisés estava com fé. É isso que nós temos que ter. Você tem que ter fé. Você pode estar até achando e abandonando o seu milagre, como ela. Ela estava abandonando a bênção de Deus, mas ela sabia que o Senhor era Deus, porque ela servia a Deus. Ela acreditava no Deus poderoso, e Deus tinha obra na vida do filho dela. Olha só o que você tem que dizer o que Deus fez. Moisés nasceu, Deus ajudou ela a esconder aquela criança para que os homens não viessem matar. Ainda assim, colocou ele ali. Não sei qual rio que você foi posto. Não sei qual rio que você está passando. Para Deus, amelou isso. Eu não sei qual rio que você está sofrendo aí, assim como a mãe de Moisés sofreu por ver o filho descendo ali e ali e dali para lá. Se aparecesse um bicho. Mas não era creio e mandou. Vai lá, mandou e mandou. Ela mesma não foi não. Tem crente que é assim. Em vez de ir orar, não manchou você ir orar. Em vez de ir fazer, não. Vai lá, vai você. Você que é o espia. Você que é o bote que adora. Vai lá. Vai lá. Vai você que é o primeiro escudo. Vai lá. Olha lá. Vai você. Vai lá. Olha lá. Tem que estar acontecendo. Se algum bicho for pegar ele, você pula na frente. Né? Se algum bicho for pegar ele, você pula na frente. Aleluia. Louvado. Seja o nome do Senhor. E olha só, irmãos. O que aconteceu quando ela foi quietinha lá, nas águas, tentando esconder. Porque eu não... Eu imagino. Eu imagino a cena. Há outro espiã e as filhas para lá descendo para se lavar. Olha só que coisa. Como que Deus trabalha. Como que Deus faz. Talvez você está passando por uma situação num rio aí que não tem salvação, não tem solução. Mas você tem que ver que Deus abre o mar, abre o rio. Você tem que ter a fé como Josué teve. Aleluia. Sucessor de Moisés. Como Eliseu teve. Pega a capa. Pega a capa de Elisa e vai abrir, irmãos. Porque muitos estão querendo ver a unção na sua vida. Querendo ver se você é realmente de Deus. Porque não é assim que eles falam de nós. Onde está o seu Deus? Como uma mulher de jovem alçou o seu Deus e morre. Porque no momento que nós estamos na prova, o povo acha que você somente está infectado. Mas não é Deus te provando. Eles não veem que é o Senhor que está sendo contigo. Eles não veem que é Deus que está fazendo para que o milagre te alcance. Aleluia. Aleluia. Olha, presta atenção numa coisa que desde pequeno eu e vocês somos perseguidos. Porque o diabo ele quer assim. Desde pequeno ele queria matar Moisés. O que está escrito aqui? Olha, é o livro de Êxodo. Êxodo é saída. Foi a saída do povo do Egito. Foi a saída do povo para que o povo saísse da prisão. E olha, aquele menino que foi julgado no Rio. Aquele menino que foi abandonado pela mãe. Mas ao mesmo tempo Deus foi na rede. Resgatou ele com o braço da mãe. Para a mãe criar ele com a árvore de faraó. Olha, aquele menino que matou o Egito. Aquele menino que fugiu. Achando que estava sendo perseguido ali. Aquele menino que Deus teve uma obra na vida dele. Que a realizou ela. Falou com ele através da saca arvente. Olha só para você ver, irmãos. A imperseguição que teve Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus. Mas foi perseguido desde criança. A morte. Teve você também. O diabo quem é. A Bíblia diz que certa vez estava Jesus. E Jesus pegou e falou para os discípulos. Que o inimigo pediu para se ir andar com Pedro. E os demais. Se ir andar, exterminar e acabar. O diabo que iria matar. Se Jesus estivesse autorizado ali. Ele iria matar os discípulos. Assim também ele quer fazer conosco. Assim também ele quer fazer comigo. Como você. Desde pequeno. O inimigo ele vem lutando. Porque ele sabe da obra de Deus na sua vida. Ele sabe da potência que você vai ser nas mãos do Senhor. Ele sabe o que você vai fazer. Para falar o inferno. Então ele vai lutar. Quando ele coloca a sua família contra você. Ele coloca aquilo que você menos espera a se levantar contra você. Ele levanta uma calúnia, uma difamação. Para ver se consegue te envergonhar, te colocar para abarco. Ele faz de tudo para tentar abater a minha e a sua perna. Ele fez uma coisa ali que Moisés teve que fugir para o Egito. Moisés bateu, matou o Egito. Ele viu ali um Egito. Como diz no dia de hoje. Cortando o Hebreu no couro. Ele viu. E o que aconteceu? Ele ficou irado. Porque Moisés era Hebreu. Ele era da parte do povo de Deus. Ele sabia que ele tinha o sangue de Hebreu. E ele viu tamanha bovardia que aquele soldado fazia. O que ele fez? Ele se levantou comigo e comprou soldado e acabou matando. Aí Moisés deixou tudo para trás. Tem momentos que você tem que deixar tudo para trás. Parece que você está perdendo tudo. Tem momentos que você está tudo sendo ao contrário. Na minha e na sua vida. Tem momentos em que nós temos que perder. Até mesmo aquilo que nós mais valorizamos para a gente ganhar o de melhor. Sabe o que é isso? Quando Deus está aprovado assim. Desce paularia e a gente teme e não desce. Aí você começa a ter perdas. Quando Deus fala. Vai paularia que eu falarei contigo. Aí você não vai. Você tema. Porque quando a gente desce ou a gente acha que a gente vai descer e o outro vai te humilhar. Vai descer e não é. Quando você desce você tem que lembrar de uma coisa. Que a olaria lá está o oleiro. E que o oleiro é Deus. Você é apenas o barro. Você é apenas a obra do Criador. Agora, quando você desce você tem que lembrar somente de uma coisa. Você vai estar mais próximo do oleiro. Olha que beleza. Que coisa que é. Quando você desce você vai estar mais próximo do Criador. Daquele que te criou. Daquele que te formou. Olha só para você ver. Quantas vezes Jesus se manifestou como oleiro dentro da palavra. Várias vezes, né. Na cura daquele cérebro. Porque ele cuspiu no barro. Untou o barro lá com a sua saliva. E colocou. Porque estava faltando pedaço naquele barro. Estava faltando pedaço. Ele teve que pegar do próprio barro da terra. E fazer ali. E colocar. De volta no lugar. Olha só para você ver. Como que Deus faz. Como que Deus trabalha. Como que Ele mostra que Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Ele foi prestígio. Ele não está ali. E colocar. E fazer o milagre. Para o povo ver. Olha só para você ver. Deus restaura. Ele restaura. Agora, pernas no passado. De paralítico. Deus restaurou os leprosos. O barro todo deformado. Quem aqui já viu lepra? Né. Você já viu como é que é feito? Como que perde aquele negócio? Né. E se você ficar perto, você pega. Por isso que eles são exilados, isolados. E olha só, irmãozinho. Jesus não veio para isolar ninguém. Jesus veio ali, curou os leprosos, fez o milagre, limpou a lepra. É assim que Ele quer fazer. Na lua e na sua vida. Mas você tem que ser como Moisés. Desde criança. Moisés sendo perseguido. Eu creio que Moisés estava deitadinho lá. Tinha com a mãozinha. Descendo no rio. E estava vendo. E a tia veio lá. Dois piens. Aleluia. Louvado. Veja o nome do Senhor. Olha só para você ver, irmãos. Que coisa boa. Como que Deus trabalha na minha vida, na sua vida. Desde criança. Deus está te protegendo. Obrigada, Deus. Deus está te guardando. Quantos livramidos eu e você já teve? Quantas coisas Deus já falou para mim e para você? E era para acontecer o pior. E Deus me livrou e meu Deus mostra. No dia de sábado aqui do dia 21, o ônibus que eu estava, ele perdeu o freio. Eu estava para vir aqui no trabalho. O freio do ônibus da 492, 084, estourou, deu um barulhão. Se eu estivesse estourado naquela subida ali, onde é que a gente ia parar? Se eu estivesse estourado descendo a raja lá, você não conhece lá. Onde é que a gente ia parar? Dentro daquela igreja católica, lá na frente da Assembleia, né? E aí, olha, Deus, Deus foi tão misericordioso que ele fez o ônibus, estourou, numa rua, que é, essa rua aqui, ela é mais ímã do que a rua lá. A rua é assim, o motorista parou, trampou, virou, levantou para nós, mas não o ônibus, estragou, estourou o freio. E Deus, ao livramento, esperei o outro, mas cheguei aqui ainda. É porque Deus, Ele sabe a forma de trabalhar. Deus, o problema nosso, de ser humano nosso, é que nós somos igual a mãe do amor que zéu, né? Nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não conseguimos entender, não compreendemos os caminhos do Senhor. Porque os caminhos de Deus vão ser da volta. Ele jamais vai fazer você chegar num milagre direto. Ele vai trabalhar com você primeiro. Ele vai trabalhar no barro. Ele vai fazer o barro, voltar para a olharia várias vezes. Sabe por quê? Porque é melhor o barro quebrar na mão do leite, que tem coisas como refazer do que ele quebrar no mundo lá fora. Porque quando ele quebra no mundo lá fora, já era o diabo, o Cefa e ele. E Moisés, Moisés correu, fugiu do Egito, desapareceu. E é assim que nós temos que fazer você. É acreditar, confiar no Senhor. Fazer, não, fazer, somos como a mãe de Moisés, sim. O que vai acontecer agora? Eu tive essa fé de colocar o menino na mulher. Agora o coração dela pensou. Vai lá, vai, vai, vai e empurra a mulher lá. E a mulher foi, sua tia foi, viu o que ia acontecer e viu que aconteceu coisas boas. Quando Deus está na direção, não preocupe. Não turde o seu coração. Tem a caldela, como Jesus mandou ter, vamos ter caldela, vamos saber. Uma das coisas que a gente não sabe é esperar no Senhor. Aqui foi falado através da pastora, através do irmão ali, que há tempo para todas as coisas, a se cumprir na minha e na sua vida. Mas tem hora que a gente está no Salmo 70, na idade de pressa, me socorre logo, faz isso logo, eu preciso do milagre logo. Mas você não sabe como que Deus está trabalhando para te surpreender melhor. Porque Ele é que sabe pensamentos que tem de nós, ao nosso respeito. Pensamentos de bom, pensamentos de paz e não de mal. Então, Deus está trabalhando. Esperei com a paciência do Senhor e Ele me ouviu. Mas para quê? Ele vai te ouvir, você está com paciência, Ele vai te colocar em rocha firme. Ele vai te colocar os seus pés em lugar bom para você pisar. Ele vai te dar firmeza. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, que é a desesperança. E nós temos que ter firmeza de fé. A nossa fé às vezes não é firmada. A nossa fé às vezes não tem base. Nós somos como uma onda do mar, um constante. Lá no meio do mar é mais de 4 metros de altura, de rubo até prévio. Chega na beira da praia, carabinha, o ser humano chuta com o pé. Não é assim? É porque nós somos inconstantes. Nós temos que estar lá no livro de Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas crê e espera. Então, você tem que ter firmeza de fé. Abraão teve firmeza e Deus proveu o bordeiro, não foi? Então, vamos ter firmeza de fé. A mãe de Bojés teve firmeza, o filho voltou para ela. Ela colocou no rio, o rio voltou para os braços dela, para ela cuidar. Então, Deus quer te dar o seu milagre. Deus quer fazer o milagre acontecer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Mas, para isso, você precisa crer mais no Senhor, meu Deus. E você precisa ter atitude de fé, sem duvidar. Para que o milagre aconteça. Amém? Só que o Espírito de Deus continue a falar nos seus braços. Amém? Já são nove e vinte. Vamos colocar de pé, vamos chorar. A gente vai falar na minha vida, alguma coisa? Culto do domingo, oração na terça-feira. Oração de sete às oito, o culto. Se o Senhor puder chegar às sete-feiras, mais sete e meia, estaremos aqui novamente. Amém? Quarta-feira à tarde, duas horas, duas e meia. Aleluia. Vem, Jesus. A tarde está uma benta. Vem, traga mais dez, se quem puder. Se não puder, traga cinco. Se puder, traga cem. Amém? Aleluia. Louvados, Deus e nosso Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Agradecer o irmão que está aqui conosco nesta noite. E a todos que vieram no nome de Jesus. Senhor, meu Deus. E meu Pai. Ó Deus, de Abraão, Isaac, Jacó. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer. Vem dizer o teu nome, ó Deus. Por cada vida que se encontra aqui. Ó Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, ó Pai. Em nome de Deus, se estiver enfermo, que o Senhor venha curar. Ó Pai, se estiver pecado, ainda que o Senhor venha perdoar. Ó Deus, assim como o Senhor nos trouxe a tua casa insegurança. O Senhor vai nos retornar aos nossos lares. Nos livra do índice, do sanguinário, do perverso, do violento, do assassino, do ladrão. Nos livra, Senhor, de tudo mal. Ó Pai, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Guarda a nossa peregrinação até a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que seja com cada um aqui, ó Pai. E continua, Deus, abençoando o teu povo. Para a glória do teu nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, igreja? Com o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito. Eu não sei que hoje com vocês, amém? E de paz, Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. 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 Teu nome seja glorificado, exaltado, grande Deus, sida da bela dessa vida, firma Ele, raiz Ele no Senhor, abra as portas para Ele de trabalho, ó Deus, para que Ele venha testemunhar, seja com Ele, onde quer que Ele for, o vosso que Deus pede, para que Ele venha testemunhar, seja com Ele, 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 para que Ele venha Amém. Amém. Amém.